Olá pessoal, obrigada por acessar o YouTube Lela Orca. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Conhecimento tem que ser compartilhado. Então olha só, eu estava vendo aqui a minha orquídea, essa aqui ó, e ela tá com botãozinho, depois eu vou fazer uma foto dela, e colocar lá no Instagram, para vocês verem a orquídea. E aí, me deparei com essa coisa linda aqui, uma micrátena, uma aranha, também conhecida como aranha de espinho. Ela é pequenininha, micrátena, de micro, que é micro, pequeno, porque ela tem pequenos espinhos, vou mostrar outras imagens aqui, para você. Ela não apresenta importância médica, ou seja, algum acidente com ela, se ela vem apertar alguém, né, morder alguém, ferrar, não vai causar maiores danos não. Mas ninguém quer esse tipo de experiência, certo? Então, olha só, ela aqui, ela é bem pequenina, para você ter uma ideia, olha só. E o que mais chama atenção nela, é o colorido, que realça no preto, né? As fotos vão, você vai poder constatar. E ela possui uma característica das teias orbiculares. A próxima cena foi feita à noite, aqui, foi a hora que eu detectei ela. Foi feita à noite, você pode ver como é o padrão das teias. E o mais interessante, que eu quero que fique claro, que muitas vezes, a gente, nós biólogos, identificamos a presença de um tipo determinado de aranhas, a partir do tipo de teia que ocorre no ambiente. Dá para identificar o gênero, né? Olha como ela é muito bonita. Vou colocar mais algumas fotos aqui. E aí a E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, aqui é o ventre dela e eu vou tentar fazer uma imagem do dorso, que é onde fica a coloração. Aqui está, olha, o dorso dela. Olha como ela é linda. Olha só. Olha, agora eu estou conseguindo pegar a teia. Dá um aqui no zoom. Gênero micá, Atena. Que linda. Gente, ela é menor. Não, ela regula o tamanho da falange do meu polegar. Vou tentar fazer aqui. Não consegui, mas enfim, tenha essa ideia aí. Aqui no meu polegar. Olha ela aí. Isso aqui é uma orquídea. Eu só percebi ela porque eu estava contemplando a orquídea. Opa, o vento. Aqui. Olha porque ela é chamada de aranha com espinhos. Aranha de espinhos. Olha aí. E ainda. Tá bom. Não vamos mais incomodar. Tá bom. Não vamos mais incomodar.